Olá! Hoje eu vim fazer uma SMA limpando as suas orelhas aqui pelo microfone do celular, que eu acho bem relaxante também, para diferenciar um pouquinho dos microfones, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, se você gostar, e de se inscrever no canal. Então vamos lá! Eu não vou usar máscara, é, máscara não, luvas, mas eu vou passar álcool gel, tá bom? Bom, vamos começar. Primeiro, Eu vou limpar os seus ouvidos, limpar com isso aqui, vamos começar por essa daqui. E a outra. E a outra. Ae, só um pouquinho. Ae, só um pouquinho. Mais um pouquinho deste lado. Prontinho. Agora que eu já limpei, vou passar esse anestésico para poder retirar a cera. Prontinho. Este lado. Prontinho Deixa eu dar uma olhadinha Pra ver como que se encontra O seu ouvido aqui dentro, tá bom? Vamos lá Deste lado Prontinho Agora Eu vou retirar a cera Com esta pinça Vamos lá Vamos começar por esta daqui, tá bom? Tá bom Tô hm Tô hm Tô hm Tô hm Tô hm Deixa eu ver essa daqui agora Touki, toki, toki, thank you Touki, toki, touki Touki, 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 touki Mais um pouquinho deste lado Acho que já foi Já tirei o suficiente, eu acho Agora eu vou usar Agora Eu vou usar este líquido Para poder usar o cotonete E mais profundo, tá bom? Eu vou usar o cotonete Eu vou usar o cotonete A muito simples Como é que eu vou usar o cotonete Eu vou usar o cotonete O que é isso? Vamos lá, vamos pingar, mais um pouquinho, deste lado. Bom, agora vamos usar o cotonete. Bom, vou começar por este lado. Desculpe. Deste lado. Desculpe. 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 Mais um pouquinho deste lado aqui, tá bom? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pronto. Por último, eu vou usar de novo esse daqui. Só para limpar alguma sujeirinha que ficou, tá bom? Vamos lá. Deste lado. Prontinho. Prontinho. Bom, a nossa limpeza de ouvido foi concluída com sucesso. Temos uma limpada superficialmente, tá bom? Só para tirar a parte mais grosseira. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? E o seu comentário, se você gosta de limpeza de ouvido, igual eu. E se você gostou desse microfone aqui do celular mesmo, tá bom? Beijos, beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.